Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe um dos meus vídeos favoritos que é de Faça Você Mesma e hoje eu vou ensinar algumas coisinhas pro seu quarto. São coisinhas de decoração, coisinhas úteis pra você usar no dia a dia. Espero muito que vocês gostem. Não esqueça de me contar aqui embaixo qual foi o seu item favorito e se vocês querem uma versão 2 desse vídeo, tá? Porque eu amo. E coisa pro quarto é o que não falta, né? E também não esqueça, gente, de me acompanhar nas redes sociais, tá? Que eu tô sempre por lá, quero sempre ficar coladinha em vocês. E também se inscreva no canal pra não perder nada. O YouTube não tá mandando notificação pra todos os inscritos, então é importante você ativar o sininho que fica ao lado do botão e inscrever-se. Assim você sempre vai receber a notificação de quando eu postar vídeos novos, tá bom? E agora sim vamos para o vídeo! Gente, vamos lá para o primeiro item, que é uma almofada em forma de estrela. Eu imprimi essa estrela em um papel A3, mas você pode fazer do tamanho que você quiser. E eu vou usá-la como molde pra cortar o feltro. Eu escolhi um feltro dessa cor e aí eu recortei duas estrelas pra gente poder costurar uma em cima da outra e aí sim colocar o enchimento por dentro, né? Eu costurei com a linha preta mesmo, porque depois eu ia colocar um acabamento e não ia dar pra perceber. Aí eu desvirei a almofadinha e coloquei o enchimento pra ela ficar bem fofinha. E na parte que sobrou eu colei com cola quente, mas você também pode costurar, tá? Como você preferir. Para deixar a almofada ainda mais fofinha, a gente vai desenhar um rostinho no feltro preto. Então com a ajuda de um giz eu desenhei olhinhos e um bigodinho, gente, super fofo. Aí eu recortei e colei tudo com cola quente na própria almofada. Eu também usei feltro branco e feltro rosa clarinho pra fazer a bochecha e o acabamento dos olhinhos. Eu finalizei colando esses pompons ao redor da estrela pra dar um acabamento mais bonito e deixar ela ainda mais fofinha e tá pronta a nossa primeira almofada. O segundo item também é uma almofada, mas a gente vai fazer ela quadrada mesmo, mais rápido e prático. E nesse modelo eu vou mostrar pra vocês que ao invés de costurar, a gente pode só colar com cola quente. O feltro absorve muito bem e é muito resistente. Então você vai ter aí uma almofada muito linda, muito fácil de fazer, porque é só colar, né? Cola quente é vida, eu já falei isso no meu último Faça Você Mesma, né? Eu adoro. Aí você tem que deixar um espacinho sem colar pra você poder colocar o enchimento por dentro. E aí depois você cola por fora mesmo com a cola quente e vai ficar super resistente, pode confiar. Os rostinhos eu também fiz com o feltro preto e aí eu desenhei com o giz, depois recortei e colei com a cola quente novamente. Sabe aqueles pincéis de maquiagem que você já tá enjoada, não aguenta mais olhar pra cara deles? Vamos dar um up no visual deles? Eu resolvi colar esses strass que são autocolantes, você compra eles nessas cartelinhas mesmo e você pode destacar deixando ele do tamanho que você quiser. Claro que você pode usar pra muitas coisas, mas eu resolvi decorar os pincéis, gente, porque é uma coisa que a gente tá sempre usando, né? E você também pode usar como enfeite, como decoração do seu quarto, deixando eles em potinhos. Eu coloquei nos potinhos que eu vou mostrar já já como fazer, eles ficam super fofos e é um item a mais pra você decorar o seu quarto. Agora eu vou ensinar a fazer um porta calcinha muito fácil. Você vai precisar de vários pedacinhos desses de feltro com 35cm de largura e 15cm de altura e de cola quente, tá? Eu recortei 10. E aí é só você fazer duas tirinhas de cola quente no primeiro tecidinho, colar e no de cima você faz 3, exatamente como eu tô mostrando no vídeo. E é só seguir essa sequência. No próximo você faz 2 risquinhos com a cola quente, no outro 3 e assim vai intercalando, tá? Depois você vai abrir na sua gaveta e olha só que legal que fica. Fica com vários espaços pra você guardar as suas calcinhas. É muito prático, muito fácil e fica super organizado. Lembra dos potinhos fofinhos que eu mostrei antes? Então eu vou ensinar a fazer. Você vai precisar desses potes de vidro, pode ser vidro de conserva mesmo, tintas para artesanato e pincel. E aí você vai pintar por dentro do pote, tá? Porque assim ajuda a proteger mais a tinta. Eu escolhi fazer um com uma tinta rosa bebê e o outro com uma tinta azul clarinha. Eu acho que essas duas cores combinam muito bem entre si. Eu dei 3 camadas de tinta, tá? Daí fica a seu critério. Se você quiser pode usar o secador também pra secar mais rápido. E aí eu finalizei com verniz pra ajudar a proteger essa tinta. Aí assim você pode colocar qualquer coisa dentro que não vai ter perigo da tinta sair. Depois eu imprimi esses rostinhos super fofos em papel adesivo e em plástico, na verdade, né? Ele fica transparente. Só que eu mandei imprimir em uma papelaria porque a impressora tem que ser a laser. E aí depois é só recortar os rostinhos e colar nos potinhos. Fica super fofo, gente! Esses rostinhos vocês encontram no Google, tá? É só digitar rostinhos, carinhas, que vocês já encontram. Olha só que fofinho! Eu coloquei esses pincéis que eu ensinei a decorar antes. E olha só que lindo que fica na penteadeira! E para finalizar o vídeo de hoje, a gente vai fazer um mural de fotos. Você vai precisar de um porta-retrato. Você pode usar o maior que você encontrar, porque assim você vai poder fazer um mural de fotos bem grande, né? Aí é só tirar tudo que vem dentro e deixar só a moldura ali de madeira mesmo. Aí nós vamos pintar essa moldura. Você pode pintar da cor que você preferir. Eu usei aquela tinta rosa bebê que eu usei no potinho de antes, né? A gente vai reaproveitando os itens. Então eu pintei todo ele. Ficou um branco com um tom de rosa muito fofinho. Depois de seco, é só colar o barbante. Eu coloquei para o lado de trás, né? Para ele não aparecer. Então eu colei com a ajuda de uma cola quente. Fiz duas fileirinhas aí de barbante. E aí eu coloquei, pendurei, né? As minhas fotos com um prendedor de roupa. Se você tiver em casa aqueles prendedores de roupa de madeira, você pode pintar com a tinta também, né? E aí eu finalizei colando esses lacinhos ao redor da moldura para deixar ele mais fofinho. E tá pronto o mural de fotos feito com a moldura de um porta-retrato. E aí, gente? Gostaram? Não esqueça do gostei aqui embaixo, tá bom? Um beijão enorme e até o próximo vídeo. Tchau!